O que é que eu digo à saudade sem teus olhos para me olhar? O que é que eu digo à saudade sem teus lábios para beijar? O que é que eu digo à saudade sem teu corpo para amar? O que é que eu digo à saudade se não me vens abraçar? Quero poder mostrar-me quando passas Graviamentos são para os escravos Por isso é que eu enfeito estas vidraças Por ti é que eu cultivo o rubro escravo É a ira do barato É a morte do barato É a ira do barato É a morte do barato Saudosos, mas com vaidade Dos faristas do passado Saudosos, mas com vaidade Dos faristas do passado O que é que eu digo à saudade sem teus lábios para teus lábios para teus lábios? O que é que eu digo à saudade sem teus lábios para teus lábios para teus lábios? O que é que eu digo à saudade sem teus lábios para teus lábios? Obrigado Obrigado Obrigado